Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Você Pergunta, Eu Respondo, vídeo 10 Responder então as perguntas dos nossos inscritos do canal que entraram aqui na nossa comunidade do YouTube na playlist Você Pergunta, Eu Respondo A Cris Takahashi faz a pergunta Leandro faz um vídeo falando do score da Caixa Econômica Federal Eu irei fazer assim daqui uns dias o vídeo referente ao score do Bradesco da Caixa Econômica Federal informando a vocês como que funciona internamente o score da Caixa De antemão eu já vou adiantando para vocês que a Caixa está pilotando um sistema de score já há algum tempo e em algumas agências vocês vão deparar aí que o atendimento é de um jeito e em outras agências é de outro e parece que é uma bagunça parece que eles não tem comunicação entre a empresa que é a Caixa Econômica e você vai num banco de São Paulo da Caixa Econômica alguns métodos depois vai em outra agência e o atendimento é diferente de um do outro a comunicação que eles passam também é diferente uns falam de score, outros nem sabem o que é score então eu vou esclarecer para vocês um vídeo sobre score da Caixa Econômica o Ramiê Carvalho faz o questionamento eu falei aqui no vídeo sobre o Black do Van Gogh e ele foi na agência e a gerente nem sabe que cartão é esse do Black do Van Gogh o Black do Van Gogh ele traz as mesmas características que o Black Infinity e do Centrader Select sendo que para ter um Black Van Gogh tem uma renda de R$ 20 mil comprovado através de movimentação bancária ou comprovado de renda e adequar ao perfil que o Van Gogh quer a anuidade é menor que a do Select porém os benefícios são praticamente os mesmos um Black e um Infinity do Van Gogh e nós não vimos ainda um Infinity do Van Gogh vimos o Black do Van Gogh é possível sim ter um cartão Black Van Gogh Ricardo Regis, Coleções de Games faz a seguinte pergunta Olá Leandro Vieira fale para nós sobre a migração do Membership Heroids para o nivelo dos cartões American Express The Platinum Card eu já fiz um vídeo fazendo comentários sobre este assunto porém o American Express The Platinum Card que foi adquirido pelos clientes antes de dezembro de 2016 os clientes do American Express que solicitou o Green Card o Green Card o Gold Card o The Platinum Card de dezembro de 2016 para trás eles não estão sofrendo tanto quanto os clientes que solicitaram de dezembro de 2000 finalzinho de dezembro de 2016 para agora 2018 então esses clientes que adquiriram tanto pelos agentes do Bradesco ou pelas empresas terceirizadas já estão entrando no programa em livelo e os clientes antigos aqueles que tinham o cartão controlado pela agência do American Express em Uberlândia, Minas Gerais esses ainda continuam na sua grande maioria no programa Membership por exemplo os clientes que tem o cartão The Platinum Card Gold Card e Green Card em sua grande maioria está sendo transmitido por um livelo sem perca dos pontos e também sem validade dos pontos ou seja nunca expiram porém para outros clientes alguns que já estão recebendo cartão com prazos de 36 meses para vencer os cartões e aí vai depender de qual é a nomenclatura do cartão se é Green, se é Gold se é Platinum Card acontece também uma mudança nos limites que antes eu falei aqui que era X valor da sua renda hoje não é mais assim muitos estão pedindo cartão inclusive ontem eu falei com um inscrito do canal que solicitou Gold Card sem limite pré-estabelecido e foi imputado para ele 2 mil de limite no Gold Card que é aquele cartão sem limite pré-estabelecido e aí acabou frustrando muitos clientes que tinha interesse de Omega Express com um limite muito baixo que vem sendo dada pelo Bradesco então as coisas aí não estão tão boas para o Omega Express porque o nível de cancelamento dos cartões da Omega Express está muito alto tanto pelo Bradesco Cartões quanto pelos clientes que estão cancelando naturalmente os seus cartões devido a limite ruim devido a bloqueio de cartão e devido também ao programa Livelo tá certo? então espero ter conseguido aí sanar um pouquinho dessa dúvida sobre o De Platinum Card Gold Card e Green Card Santos Rodrigues faz seguinte questionamento bom dia Rei dos Cartões amigo Leandro nós aqui da Freguesia do O recebemos o seu abraço fraternal seu canal tem audiência aqui na zona norte de São Paulo recebi um convite do meu amigo Henrique do Nubank para experimentar e no mesmo dia no sábado no caso já aprovaram e diz que está em processo de confecção você acha vantajoso ter quatro cartões sem unidade ou é bom cancelar o que tem limite menor abraço do Rodrigo de Freguesia do O Rodrigo meu amigo quanto menos cartões você tiver será um impacto menor para você causar criar uma dívida no caso e o score ele é comportamental quanto mais cartões mais risco você pode causar para a instituição então se você cancela alguns cartões que tem limite baixo o seu score a proporção de aumentar será melhor se você cancela alguns cartões que não tem limite muito bons então a sua chance de ter um score melhor ele se propaga dessa forma por quê? porque você vai causar um risco menor para as instituições de cartões então escolha aí na sua na sua visão qual é o melhor cartão para você no uso diário é um Nubank é um Digio é um Trig é um Meopag é um Mastercard Black é um Visa Infinity é um DePlattino Car é um Platinum Gold você escolhe qual você tem aí e desses quatro você vê os melhores que tem maior limite e tal se você não for usar todos por que você vai guardar esses cartões não é verdade? e aí assim você vai ajudar o seu CPF com o score também a dar uma melhorada aí tá bom? outros inscritos do canal me falaram sobre a conta do NET do Bradesco e ela é de graça então eu fiz um vídeo mostrei para vocês como que funciona tá? a conta do NET essa nova conta ela tem um pacote de serviços que é na faixa tá? que aí você não vai pagar nada de tarifa dentro do pacote de benefícios que o Bradesco NET deu tá? e o cartão internacional do Bradesco NET tá? também é na faixa não vai pagar anuidade nenhuma porém tem um asterisco que fala que é pode né a qualquer momento acontecer de ter algum período que o Bradesco pode cobrar o NET no caso anuidade desse cartão então muitos estão com medo de pedir agora que pode futuramente vir ser cobrado anuidade porém é simples você pode pedir o cartão sem medo abrir a conta sem medo e se vier cobrar de você uma anuidade você cancela a conta e cancela o cartão é bem rápido fácil e simples tá bom? gente esse foi o vídeo de hoje você pergunta eu respondo o vídeo 10 vamos para os abraços então quero mandar um abraço meu amigo Richard Paiva ligadinho aqui no canal cartões de crédito alta renda Wilson Gold de Recife um grande abraço meu amigo Wilson se estiver ligado se estiver vendo esse vídeo aqui Wilson Golden Golden de cartão Golden lembra Wilson? um grande abraço para todos vocês aí de Recife meus amigos aí no Nordeste ligadinho aqui no canal cartões de crédito alta renda estamos com isso de novo não sei se vocês viram aí a plantinha aqui do lado o refletor de luz jogando aqui em cima da plantinha eu vou dar uma luz aqui ó então tá cheio de novidade o canal aí aos pouquinhos vamos crescendo né devagarinho e aí chegando 100 mil vamos pular jogar os cartões para cima aí que é o que vocês estão esperando que eu mostre quantos cartões eu tenho e tanto cartão que eu uso né eu vou mostrar para vocês quando chegarmos nos 100 mil tá certo pessoal eu espero que tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus